Para atenção para o flagrante que eu vou te mostrar, atenção para esse flagrante, vejam só, olha só, pode deixar em tela cheia, estão vendo que uma pessoa está descendo ó, sendo levada pela enxurrada, a outra vem tentar ajudar, olha o que acontece agora ó, também é levada pela enxurrada, olha o desespero gente, olha o desespero, viram ali ó, o momento em que ele vem descendo, sendo levado pela enxurrada, o rapaz percebe e fala, eu vou salvar, eu vou salvar, quando ele vem, ele também é arrastado, na sequência, a mulher que está ali também fica desesperada ó, veja o desespero ó, e vai correr também, o Pedro está chegando com a informação, conseguiram salvar essas pessoas Pedro? Conseguiram sim Buganza, tivemos dois casos, o primeiro, uma pessoa que tenta passar ali pela enxurrada, só que infelizmente é arrastada pela correnteza rua abaixo, uma outra pessoa que está na calçada, vê a cena, tenta ajudar, mas não consegue, também é arrastada, Essas duas pessoas, apesar da cena, elas não se machucaram, esse caso aconteceu em Sarandi, região noroeste do Paraná, e em Maringá, na mesma região, o motociclista também tentava atravessar, mas foi carregado pela correnteza abaixo, a moto dele falhou, ele se segurou na moto, mas não adiantou muita coisa, por sorte também esse motociclista não se machucou, foi mais o susto e o prejuízo material Buganza. 18h11, olha essa imagem, pode abrir a tela, vamos acompanhar essa imagem, olha só esse flagrante que o Pedro trouxe pra gente, ó, meio da enxurrada, o rapaz tenta ligar a moto, é uma vizinha, né, aí imagina, ó, 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 olha lá, ó, tá arrastando, ó, e ele tá tentando segurar, agora foi, né, foi pro meio, ó, aí fica difícil, hein, ele não quer abandonar a moto, é claro, pra não perder, é o bem que tem, é a moto que ele vai pro trabalho, é a moto que ele usa no dia a dia, ó, e a enxurrada vai levando, ó, olha o desespero, ó, meu Deus do céu, olha essa imagem, gente, olha lá como ele é levado pela enxurrada, vai cair, ó, caiu, ó, e vai, olha a altura que a água chega e ele vai sendo levado. Pedro, continua comigo aqui, porque a imagem é impressionante, e no final, olha como ele vai pra esquina e a água continua levando esse motociclista, que imagem, Pedro, que flagrante, hein? Impressionante, Buganza, mas o principal é que o motociclista, ele ficou bem, perdeu a moto, já que a água entrou ali, tudo no equipamento, nas partes ali, destruição, quando a gente fala da moto, mas a vida, isso foi preservado. Fica também o alerta para os motociclistas, em especial, se vier uma enxurrada, tenta desviar, tenta esperar, porque muitas vezes, na hora de passar, pode acontecer isso, ser arrastado, nesse caso, o motociclista ficou bem, no final das contas, mas podem ter situações que o desfecho pode não ser o mesmo, Buganza. Com certeza, 18 e 12, obrigado, Pedro, pelas informações, às vezes você vai falar assim, Buganza, pelo amor de Deus, por que ele não largou a moto, né? E tentou se salvar, às vezes está pagando a parcelinha da moto, às vezes comprou, a gente paga ali, não é? 140, 150, todo mês o salário, que pesa para ele esse valor, que ele está conseguindo pagar a motinha, e aí ele se vê no desespero, ele não quer perder a moto, né? Infelizmente perdeu, mas graças a Deus está bem.